Música Alô! Ué, foguenta! O que tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia? Mó solzão, praia da barra Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então, fui! DJ Tiago, fazendo a festa Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, Bola de Fogo E o Calo tá te matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Tô ficando atoladinha DJ Tiago Calma, calma, Foguentinha Calma, calma, Foguentinha Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, Bola de Fogo E o Calo tá te matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, Foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguete Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguete Calma, calma, foguete